Música E aí, se é tudo bem-vindos, galera do meu canal, Yusuke de Farm Simulator 19 E estamos iniciando o episódio 6, galera, aqui da nossa série aqui da Fazenda Jatobá E, gurizada, estamos aí com o nosso tratorzão da Valtra Estamos aí finalizando de arar os nossos campos que a gente iniciou no último episódio Também, galerinha, no último episódio, pra quem não acompanhou, né A gente comprou esse trator da Valtra aqui Esse zarado e esse trator aqui da John Deere, ó Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui, gurizada, ó Esse John Deere 7-230J Pesado Temos aí pra finalizar de arar, né E começar o plantio aqui no nosso campo E também, pesado, já avisando a todos vocês aqui inscritos, né Tá saindo só um vídeo hoje, sábado Na verdade, ó Pra vocês terem uma ideia, galera Tô gravando esse vídeo às 10h20 da manhã de sábado, hoje, no caso Tá, então eu não sei que horário que ele vai sair pra vocês Se ele vai sair às 2h ou se ele vai sair às 6h da tarde, beleza Mas vai ter vídeo pra vocês, tá Eu não consegui tá gravando ontem sexta Por causa que eu cheguei em casa Já era 10h e pouco da noite, pra vocês terem uma ideia Da roça Então acabou atrasando tudo, gurizada Aí não consegui tá gravando, tranquilo? Se vocês estiverem escutando os cachorros também foi mal, tá Bom Agora Voltando ao assunto da fazenda, gurizada A gente vai começar a plantar aqui Tá, a gente vai plantar o milho Por causa que A gente tinha soja aqui, né Se eu não tô enganado Deixa eu até ver aqui, ó Era soja mesmo, tá Tá, então vamos plantar, galera Vamos comprar as plantadeiras aqui primeiro Pra gente poder plantar, né Bom Tô um pouco perdido, parece, gurizada É por causa que assim, ó Tá correrico só, tá Aí, galera Em vez de Amanhã, domingo Ter só um vídeo Hoje, sábado Tem só um E amanhã, domingo Eu consigo postar os três Beleza Bom Vamos comprar uma plantadeira aqui Vocês viram Eu passei por umas ali Mas não Não decidi nenhuma, tá Deixa eu ver aqui Pesada qual plantadeira A gente pode tá comprando Deixa eu Dar uma Analisada aqui Será que o Walter Eu aguentaria puxar uma dessa Nossa, seria top, né Seria Show de bola Uma plantadeirona dessa aqui, hein Uma CCS 2130, né 30 linhas Seria mal da hora Bom, mas acho que Vamos pegar uma menorzinha, né Pera aí Deixa eu achar aqui As plantadeiras, gurizada Bom Sabe o que que eu vou fazer? Vou comprar duas Princesa 18 linhas, gurizada Claro Não sei se elas são um pouco Bugadas Ó, ó, ó O Airbugs O Airbugs doido, né Mas é assim mesmo, gurizada Só até elas Pararem ali De se bater Beleza Vai ficar tudo meio falhado O campo aqui, galera Por causa Que o que acontece O GPS, né Eu não sei explicar pra vocês Mas assim Regulei ele bem certinho, né E daí o que que eu fiz, ó Tipo, eu passei uma Areia aqui Daí deixei um pedaço aqui Areia aqui Deixei um pedaço aqui E areia de volta, entende Tipo Fui intercalando, né Pulando sempre uma linha Uma passada E depois Pra completar as passadas Ele deixou essas falhas do lado, ó Não entendi também, tá Mas Beleza, né Fazer o que? Faz parte Bom Vou deixar tudo meio falhado Esse campo arado Aí mesmo Por causa que eu quero plantar já, né Não vou Ficar aqui Perdendo tempo Tá Mas O importante é que o campo Tá A maioria dele tá arado Beleza Foi mal aí Deixar essas falhas Mas é que eu não tô Com muito tempo pra gravar Tá, gurizada Tipo Quero gravar aqui Eu tenho outras coisas Pra fazer aqui ainda Tá, beleza Eu sei Falei demais aqui Já no início do vídeo, tá Foi mal Foi mal Mas é que é muita coisa, gurizada Tipo Ah Lembrando, galera Hoje de manhã também Aqui Hoje de sábado Eu abri a votação Pra vocês inscritos Votarem Em No nome Da nossa primeira série Lá do Farming 22 Beleza Eita Lagada Então Acesse a aba Comunidade Aí, gurizada E vote Lá, tá Tem 5 opções De nome Pra vocês inscritos Votarem Naquele que você acha Mais bonito Beleza Aí Vai A votação Vai até dia 20 Tranquilo Quando for dia 20 Eu Encerro a votação Tá Aí vocês inscritos Vão saber Já Qual o nome Vai ser A nossa primeira série Do Farming 22 E vamos supor Lançou hoje Dia 22 Vamos Só dar uma ideia Aqui Lançou o Farming Dia 22 Eu não sei Se eu vou estar Conseguindo postar Vídeo no dia 22 Por causa Que eu vou ter Que baixar o jogo E tal Se a minha internet Não é tão boa Mas assim Se eu postar No dia 23 O primeiro episódio Já vai ser O nome Que vocês escolheram Tá Então Vai ser assim Beleza Só pra Deixar vocês aí Por dentro do assunto Tranquilinho Então Votem aí Votem bastante Claro Nem todo mundo Vai curtir os nomes Que estão lá Mas Foram os nomes Mais pedidos Por vocês Beleza Não sei Onde é que eu vou Deixar esses Arados Gurizada Eu acho que eu vou Deixar um Atrás do outro Aqui mesmo Depois eu dou Uma organizada Tá Aí Vamos lá Engatar a princesa Nele O Valtreira Aqui Eu acho bem Top Essas plantadeiras Gurizada Aqui na fazenda Del Moro Tem uma Top 12 Tá Uma princesa Top 12 Ela é 12 linhas Tem a top 16 A top 18 Se eu não estou Enganado Beleza Aí ó Tá engatada A plantadeira Ela desbugou Do chão Isso é bom Já vou Desdobrar Ela aqui Não sei Se ela abre As tampas Gurizada Abre Acho que ela Só não abre As de semente Beleza Bem da hora Ela plantiu A vácuo Na vida real Aqui no jogo Acho que ela não tem As turbina Gurizada Aqui Na vida real Ela tem a turbina No lado das caixas Tá Não sei se vocês conhecem Bom Mas vamos lá Vamos comprar aqui Uns bag Vou comprar Uns Três de semente E uns Três Eu vou comprar Uns quatro De adubo Tá Agora eu não sei Se eu comprei Quatro Ou cinco De adubo Três Quatro Quatro Tá certo Bom Vou abastecer Desse jeito Assim galera Pra fazer mais rápido Beleza Se eu for Abastecer De outro jeito Vai Vamos ficar Aqui até O que vem Se for Abastecer Com guincho Guazada Hashtag De hoje Hashtag Princesa Hashtag Princesa É uma homenagem A plantadeira Aqui Tá Hashtag Princesa Então quero ver Quantos inscritos vão comentar Quem comentar Vou dar o coraçãozinho No teu comentário Beleza Ela não gira as rodas Do lado Galera Bom Mas não faz mal Nem vamos dar bola Pra isso Se a gente for Dar bola Pros bugs Que os mods Tem A gente nunca Vai ficar jogando E pior que É a verdade Bom Vou deixar Essa falha Aí do lado E vou guardar Esse trator Aqui E engatar Ele também Tá A galera Me pede Se eu tô Ansioso Por farm De 22 Pesado Eu olho Todo dia Vídeo da Giants Ou da Giants Como vocês Querem falar O canal lá Do farm O canal oficial Deles Todo dia Eu dou uma olhada Lá Ver se tem Algum videozinho Novo Do farm Tô muito ansioso Sabe Bem ansioso Mesmo Bom Deixa eu Desengatar Esse Arado Aqui Também Tchau 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 Tá abastecendo, galera Eu só vou ter que tirar esses bags ali depois, né Só que na verdade Eu tô abastecendo ela dobrada Beleza Deixa eu desdobrar ela aqui, galera Ela vai dar uma bugada aí até ela Sair do chão, né Ela tá encavalada Vocês podem ver a parte de A parte de trás dela ali, ó Ela é um pouco bugadinha Assim, a plantadeira, gurizada, mas Nem dão muita bola, beleza Nossa, vai ser tenso desbugar ela, gurizada Deixa eu ver se eu consigo... Nossa senhora Pauleira do speed player Pera aí Deixa eu ver se eu consigo pegar ela com maior deforça aqui Nossa, gurizada Olha Levantou o tratorzão É, agora Eu re-bugou ela de vez, né Deixa eu ver se eu consigo dar uma batida nela aqui, gurizada É, é bugs, né Olha Olha Ah, bom Pronto, agora Deixa o trator emperrado também Beleza Beleza Bom, mas pelo menos desbugou, né Agora eu tiro o trator com mod de força daqui, ó Aí, galera Prontinho Exato, eu vou fazer uma coisa Eu vou começar a gravar aqui pra vocês já Ah, no caso, tô gravando aqui, é claro Vou finalizar de gravar esse episódio aqui E amanhã, domingo, em vez de Fazendas Paraná Vou postar outro vídeo concluindo o plantio do milho Pode ser? Aí eu já gravo em seguida, tranquilo? Só finalizo de gravar esse episódio aqui pra vocês E já começo a gravar o outro Pode ser? Aí amanhã Aí o vídeo de amanhã, domingão, de manhã cedo Já tá garantido pra vocês Tá certo? Deixa eu colocar esse trator da John Ger no piloto automático hoje E a gente planta com o Valtrão, tá? Aí, ó Plantadeirinha vai plantar bem de boas Ah, tirar aquela printzinha, né, gurizada? Fazer a capa do vídeo pra vocês aqui, ó Ah, mas aí ficou top, hein? Ficou chavosa Aqui, ó Outra também, ó Ficou bem legalzinha até Acho que aqui fica mais bonito, ó Ah, mas aí Ficou top também Beleza Vamos lá, então Vamos Começar a plantar, gurizada Vou começar no canto lá, né No cantinho lá em cima, à esquerda E daí venho Vindo pro meio do campo, né Eu espero que o carinha plante pra cima Tipo, pra banda da estrada, né Ah, eu acho que o problema dela, galera Que ela planta a nove por hora só, hein A dez por hora, eu acho que ela planta Mas isso é o de menos pesada Nem vou mudar a bola pra isso Aí vocês vão dizer A arreia vai ficar aí até amanhã plantando É, exatamente Até amanhã, mas Fazer o quê? Vamos ligar o GPS aqui? Diz que tem dez metros Vamos ligar as linhas do GPS pra gente conferir se realmente é isso Ativar aqui o GPS E eu acho que ela tem mais, galera E pior que não E pior que é dez metros mesmo Eu vou até deixar aqui, ó Ah, peraí Deixa eu Vou deixar aqui, ó Nove metros e noventa e cinco, galera Só pra ter certeza Que não vai ficar falhas no nosso campo, beleza Vamos ver aqui, ó Tá aumentando O nitrogênio do nosso campo, né Isso é bom também Mas na verdade, galera Se tu for ver É a velocidade que planta na vida real, né A dez por hora Aqui na fazenda, pelo menos, é a dez Se eu não tô enganado É a dez que a gente planta Tá? Deixa eu ver se liga essas luzes na caixa dela Ó, não é que liga mesmo? Haha, isai, sim E clareia mesmo, gurizada Porque tem um... Mod que ele até acende as luzes, né Mas não clareia, parece Não... Não ilumina o mundo Entende? E esse aqui já é completo Eu acho que o John Gerzão lá parou Bateu na árvore, eu acho Agora só falta, né Galera A Estara pegar e nos levar pra Expo Não me toque ano que vem, né Comprei aqui as plantadeiras deles Ah, na verdade, gurizada Se alguma... Né Alguma marca poderia levar nós ano que vem Lá pra Expo direto, né Gravar uns videozão lá Ha, isso aí seria legal Pra vocês terem uma ideia Apesar de eu não moro tão longe aqui De não me toque A cidade onde eu tenho a Expo direto, né Todo ano Na verdade, esse ano não teve, né Por causa da pandemia Mas nunca fui, gurizada Acho que... Se tudo der certo Acho que ano que vem Se Deus permitir Estaremos lá, né Quero gravar uns videos pra vocês lá Se eu ir Mas não garanto nada, hein Vai que alguma marca queira levar eu lá Poderia ser, né Vou pedir pros caras da John Deere, gurizada Os caras da John Deere sempre vêm aqui na fazenda Pedir pra eles se eles não querem me levar lá Já pensou? Vou pedir mesmo Galera, vou finalizando por aqui Tal é o nosso episódio Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, é claro Deixa seu likezão Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E era isso, galera Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Se cuidem Nós valeu Falou, galera Falou, galera